Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Brisa Net, levando o mundo até você. Rua Dom Hélio Campos, com Rua Elisiário Pinheiro. Estamos neste momento em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Kixiramubim. Uma matéria que já é recorrente, tá certo? Recebemos informações de que praticamente ou quase inexiste locais aqui no cemitério de Kixiramubim para ser vendido. Não tem mais terreno. O cemitério está ele hoje super lotado. Super lotado. Aqui, segundo informações que nós escolhemos, quem tem um túmulo, você tem aqui um espaço. Se vier a falecer um ente querido, um local. E quem não tem, não tem mais espaço no cemitério. Então, esta informação, quem pode realmente passar de forma oficial, é a secretaria responsável, o município de Kixiramubim. Mas que, a olho nu, meu caro Ives Viana, a gente observa até aqui, há pontos importantes para que seja debatido por parte das autoridades responsáveis. Se você observar as imagens do Ives Viana, lá em cima, esta capela aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo, histórica, cheia de pé de rosaceira ali, na parte que corresponde aqui à arquitetura. Há muito necessita de uma reforma, mas há muito mesmo. Meu caro telespectador da Sertão TV, o município de Kixiramubim necessita de um novo Campo Santo. Nós vamos acompanhar, na sequência desta matéria, meu caro Ives, um local que poderia ser a solução, mas que parece-me que está um pouco difícil. Estamos entrando aqui nesta rua para que você entenda o complemento desta nossa matéria. Vamos passando aqui, meu caro Ives Viana, a gente já observa muitas residências aqui deste lado, observa aqui uma área, ela já ocupada, né, com residências, e a gente vai caminhando. Caminhando aqui para que você possa entender o fechamento, o fechamento desta matéria. Para que você tenha uma ideia, Ives Viana, pronto, ali é a parte, é a parte do muro, na lateral do cemitério aqui de Kixiramubim. E muitos acreditavam de que esta parte aqui, do muro até aonde nós estamos, poderia ser um ponto para ampliação do cemitério de Kixiramubim. De quem é esta terra? Do município, do governo federal? De quem é? Foi vendida, foi ocupada, são muitas indagações. Foi comprada e com isso a gente observa, tem até um roçado aqui muito bom, olha, nas proximidades, na lateral aqui do cemitério. Então a gente percebe que se realmente se comprovar que nós não temos mais terrenos dentro do cemitério para vender, hoje a questão é de superlotação no principal cemitério de Kixiramubim. E que este debate possa chegar às esferas, começar aqui pelo município e buscar realmente apoio para a construção de um novo campo santo. As imagens são estas. A rua Dom Helio Campos, esta rua que dava acesso aqui ao antigo TG 10020, ocupado, residências. Vamos mandar mais um pouquinho aqui, Ives, para que a gente possa fechar a nossa matéria nesta manhã. A gente observa a passos largos que aqui está totalmente ocupado. Ó, você observa aqui uma residência já sendo iniciada, aqui a gente já observa outra, é outro local já cercado, é um roçado. A gente caminhando, vamos caminhando aqui, Ives, vamos caminhando aqui, Ives. Aqui é a lateral, lateral do cemitério, tem outro roçado, já tem um terreno aqui batido nível, tijolos, enfim, e o muro, o muro lateral. Então, aqui não tem como ampliar o cemitério. A realidade é esta, não tem como ampliar. Está ali, você já vê aqui mais uma área aí sendo pronta. Então, se comprovado, se comprovado, meu caro Ives Viana, de que realmente não tem mais terrenos para vender, a situação aqui é de se trabalhar um novo campo santo. Com imagens de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.